Eu acho engraçado as mulheres tomarem colágeno, elas vão comprar o melhor colágeno do mundo, mas elas não sabem que quando o colágeno chega no estômago ele é destruído. Você pode tomar o colágeno da onde for seu estômago destruído, colágeno é uma proteína, elas não entendem isso. E ali no estômago é quebrada, mas então não adianta tomar colágeno? Adianta-se o seu corpo ligar o colágeno de novo, você precisa de ter nutriente no seu corpo e na sua pele. Aí a mulher está lá com a pele desidratada, desnutrida, inflamada, intoxicada, não vai formar colágeno de jeito nenhum. Agora, se a mulher começa a mudar a alimentação, toma água com limão de manhã, começa a tomar açafrão de manhã, começa a tirar açúcar, que é o que causa o envelhecimento na pele dela, aí ela vai ver o colágeno dela subir. Esse livro meu de receita aí, ela começa a passar óleo de rosa mosqueta, fazer o processo de limpeza, tem 50 receitas naturais. Ela começa a fazer a receitinha natural e o receita do depoimento todo dia. Você vê foto de antes e depois lá, que você fala, não é possível, essa mulher voltou 5 anos. Ela fala, Renato, parei de usar esses cremes caros, parei de usar esses produtos que é uma fortuna, essas cápsulas que falam que vai fazer milagre, que não é nada. Comecei a usar açafrão, comecei a usar as coisas que você fala lá, coisa barata, coisa que qualquer pessoa compra. Num livro de receita caseira, tá? Seu corpo não precisa de produto caro, seu corpo não precisa. Eu sou farmacêutico, já desenvolvi um tanto de fórmula, tá? Pra isso, é patenteado, é substância química que não tem na natureza. Pra quê? Pra ganhar dinheiro. Eu não posso patentear uma coisa que a natureza faz, porque isso já existe, então eu não vou ganhar dinheiro com isso. Mas lá tem tudo. Por que que uma Amazônia investe bilhões de dinheiro lá? Porque lá ele vai encontrar resposta pra tudo. Mas eles não querem que você saiba. Agora, tem coisa natural que você passa na sua pele, é no dia seguinte que você vê. Lê meus depoimentos lá. Lê meus depoimentos. Você vai ver. Vamos fazer o seguinte? Vou te dar cinco receitas num vídeo meu. Você vai lá no YouTube. Você vai digitar Dr. Renato Silveira. Eu vou te mostrar o vídeo aqui. Você vai ver lá cinco receitas caseiras. Faz cinco dias aquela receita lá. Aí se você achar interessante, você vai lá no link da descrição do vídeo e compra o livro. Tá na promoção. Acho que tá 49. Você vai ver a diferença na sua pele. Depois você dá uma olhadinha nos depoimentos. É impressionante. Sua pele precisa de vitamina, de mineral e seu corpo também. Corta açúcar e começa a fazer receita natural. Deixa eu te mostrar o vídeo. Chega aqui. Você vai lá no YouTube. Digita Dr. Renato Silveira. Aí você vai procurando os vídeos. Vai aparecer esse aqui. Cinco receitas poderosas com açafrão. Aí você clica assiste e depois você vem na descrição aqui ó. Aí você lê. E aí E aí E aí Obrigado.